Não chove. São Pedro, o que que há, São Pedro? Não vai mais com a cara da gente? Hein? Achei que ele ia responder no ponto. Mais de dois meses sem chover. Diz que tava um calor ontem no tal do melão. Melão? Com ou sem? Lá em Varginha. É, o dia que eu falei aqui abaixo as armas e o silicone é porque não aguento mais. Mulher melão, mulher abacate, mulher tomate, mulher... Isso as mulheres frutas. Tem as mulheres vegetais, né? Samambaia, erva doce, erva cidreira. Tem mulher filé também, João. Mulher filé... Eu vou falar pra você. Mulher de tudo quanto é gosto. Mulher berinjela, mandioca, adobe. Bom, gente...